Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Já se passaram alguns dias desde que a gente trouxe a notícia do absurdo da PL, a proposta de lei do deputado federal Júnior Bozella, de que ele quer criminalizar jogos violentos no Brasil, basicamente proibir jogos no Brasil, porque ele acredita que isso está influenciando as crianças a se tornarem violentas. E a gente teve a bendita audiência sobre os games, que ocorreu justamente com o deputado que está sendo autor dessa PL. E galera, essa audiência mostrou muita coisa sobre o que o brasileiro pensa sobre games, e sobre como a gente pode impactar essa falta de vergonha na cara que esse Júnior Bozella está querendo meter contra os jogos. Ele ainda se pronunciou para a rede televisiva e ainda falou que ele se baseou em estudos para criar a PL, mesmo tendo vários outros estudos provando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, novamente, ele está aí cagando pela boca e hoje a gente vai trazer todas as merdas que ele está falando para vocês verem os absurdos que ele fica passando para a gente debater, para a gente não deixar essa palhaçada seguir em frente. Então, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e hoje é o White, a gente vai explicar para vocês todas essas merdas que o Júnior Bozella está fazendo e o que aconteceu após a proposta da PL dele. Antes da gente começar o vídeo, eu só queria agradecer as pessoas que estão participando da nossa campanha de doação para a gente conseguir um PlayStation 4 para a Central, para a gente poder fazer a nossa cobertura de exclusivos do PlayStation. As doações de vocês estão incríveis, a gente já bateu mais de 40% nos últimos dias. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando. Lembrando que você pode ajudar clicando no link na descrição e fazendo a sua doação. Se você não conseguir doar, você pode ajudar compartilhando a Central. Então, muito obrigado a vocês que estão nos ajudando. Beleza? Enfim, White, parece que o senhor deputado Júnior Bozella realmente quer porque quer continuar, né, bostejando pela boca e, cara, ele não parece ter parada, né? Ele está indo até na rede televisiva falando, né, para a televisão que ele se baseou em estudo, velho. Que absurdo, velho. Essa parada da TV dele foi meio tensa porque ele falou com todas as letras, galera. A gente tem não sei quantos, 300 mais estudos com 17 mil entrevistados, adolescentes, que comprovam que influencia assim, não sei o quê. Porque, mano, mentira. Mentira, porque a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo que tem vários estudos que apontam a influência, mas não é da forma que ele está querendo passar, tá ligado? Tipo, tem pegadinha aí. Então, o cara está tentando se promover claramente lá e utilizando essas tragédias para conseguir um pouco de atenção, né, em vez de se preocupar com coisas que realmente ele deveria se preocupar, né, segurança pública, essas coisas, né, em vez de colocar aí os videogames como sendo o principal motivo para pessoas matarem outras, né. É uma falta de vergonha na cara, né, que ele realmente usa o que aconteceu em Suzano para se autopromover, velho. Ele fala que não, ele se preocupa com o brasileiro, com a segurança do brasileiro. Se você se preocupasse com a segurança do brasileiro, você não está vendendo o saco de videogame, velho. Você estava fazendo PL para botar bandido na cadeia, para parar com essa porra aí de Dia das Mães, Natal, os bandidos saem para poder fazer a farra. Não existe isso, mano. Vocês não fazem essas porra direito. Vocês fazem projeto de lei para parar videogame porque estão influenciando violência. Influenciando é a minha bola direita, velho. Vai fazer um projeto de lei decente, seu desgraçado. Olha só, foi no dia 11 que ele foi na RedeTV e ele deu a opinião dele sobre a PL e ele disse, né, com todas as letras, que ele se baseou em estudos, inclusive da Sociedade Psicóloga Americana, né, de Psicologia Americana, e mais de 300 estudos, né, 17 mil pessoas e tal, falando, né, que os jogos deixam as crianças violentas. O que ele não citou é que esses estudos são de 2000 até 2010. São estudos velhos. São estudos, sabe, que já foram, já estão atrasados, velho. Já foram atualizados esses estudos. Inclusive a gente sempre traz aqui, ter estudo de Oxford, recente. Foi feito semanas atrás, comprovando com mais de centenas de mães e filhos ali que foram colocados no estudo, que uma coisa não influencia a outra. Games violentos não deixam as crianças violentas. E o mais engraçado é que ele diz pra RedeTV, né, com todas as palavras aí, lindamente, que esses estudos, né, falam que os games influenciam as crianças se tornarem mais violentas. Mas nos estudos que provavelmente ele se baseou das comunidades americanas de Psicologia, todos eles falam que a questão do videogame ser uma questão de comportamento agressivo e sensibilidade e problemas sociais é apenas um dos vários fatores de risco dentro da vida da pessoa, entendeu? Que é meio óbvio, né? Todos os estudos indicam que um videogame violento é apenas um fator de risco entre bullying, entre falta de atenção da família, entre violência familiar, violência... Questão de dinheiro, né? É, questão de dinheiro, questão de tempo. É a mesma coisa, é claro, né, isso daqui é um estudo e só comprova o bom caráter, o raciocínio lógico, que videogame não causa violência. O videogame violento pode ser um fator a mais, um dos vários fatores que levam e contribuem para uma pessoa que tem problemas mentais a fazer uma coisa que aconteceu, por exemplo... Se você tem um filho... Se você tem um filho e ele é violento pra caramba e não joga videogame, pode acontecer. Ele pode ser maluco, pode ter problema psicológico, entendeu? O cara de Suzano, ele pode nunca ter jogado videogame na vida, por exemplo. No caso, ele... Acho que jogava, né? Aí usaram isso porque ele tinha lá aquelas anotações, né, Lion, que... Ah, e usaram os joguinhos ali para planejar, não sei o quê, e daí a galera está usando isso aí para argumentar em cima. Mas digamos que uma pessoa, ela vive numa família humilde, né? O cara sofreu aí a vida inteira em questão financeira, a família, né, os pais, sei lá, o pai bebe, a mãe usa droga e o cara nunca teve atenção na vida. Aí a família... O ciclo ali da família dele é uma bosta, né? O cara teve um problema na escola porque ele estudava lá e a galera incomodava ele em questão de bullying. E, cara, tudo isso vai influenciar em quem ele vai ser quando ele crescer, entendeu? O cara vai fazer alguma coisa, se ele fizer, tem vários motivos que levaram ele a chegar ao fim, ali no caso. E não foi porque ele... Ah, joguei videogame, agora eu sou agressivo. Não, cara. O cara pode tanto jogar como não jogar e ele ter vários outros problemas que levam a isso. O videogame não é o fator crucial. Não é assim, tipo, usei crack duas, três vezes, viciei, tá ligado? O videogame não é assim, mano. Eu joguei videogame duas vezes e agora eu saio matando. Não é bem assim que funciona. Tudo influencia. Você tem que ter uma análise muito mais ampla do que o nosso amigo Júnior Bozella tá fazendo. Ele tá falando basicamente o quê? Jogos são violentos. Logo, não vou deixar mais comercializar, não vou deixar mais produzir, não vou deixar mais jogar. Tudo isso vai ser passível de punição, no caso, crime. Você vai ser preso três a seis meses. Isso não faz sentido. É uma coisa muito radical que tá sendo feita, entendeu? Porque já existe, como a gente já falou em 300 mil vídeos aqui, tem a porra da faixa etária pra jogar o jogo, mano. Se o jogo é pra maior de 18, você comercializa pra maior de 18. Se uma pessoa menor comprou isso, aí dá um problema. O cara que tá vendendo esse jogo, ele não pode vender pra uma pessoa de menor. É que nem bebida alcoólica. Se o cara quer comprar, mostra a identidade, compra e deu, entendeu? É isso que tem que acontecer e ponto, cara. Acabou, não tem discussão. Quem cuida de quem joga o quê é a família. Se o cara é de menor e a família deixa jogar, dane-se. Se a família deixa o moleque beber bebida alcoólica antes dos 18 anos, dane-se. É a família que deixou, entendeu? Então é isso, cara. Acho que cada um tem que se colocar no seu lugar, entendeu? O Estado não tem que intervir nisso se isso é uma coisa... Já é regulamentado, já tem faixa etária. Já tem regulamentação e se tem problema, é problema pessoal da família. É um fator específico. É um caso específico. O governo não tem que se meter e proibir todo mundo de uma liberdade básica como um videogame. E ressalvo, as pesquisas atuais comprovam que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está se baseando em pesquisas de 2000 até 2010, pesquisas velhas que não foram atualizadas. E mesmo essas pesquisas confirmam que o videogame em si não consegue explicar esse comportamento agressivo. Pelo contrário, ele é apenas um fator de risco em vários que, acumulados com distúrbios antissociais, depressão, problemas familiares, delinquência e problemas acadêmicos levam uma criança a fazer tais atos. E isso são de psicólogos americanos falando. Ou seja, não tem por que o cara pegar esse... pegar videogame pra Cristo e querer crucificar falando que a gente tem que proibir, tem que criminalizar. Não existe isso. Tá cagando pela boca, como sempre, né? E aí o que acontece? Rolou na última sexta-feira, dia 12, na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma audiência pública sobre videogames, né? Que aí tava o deputado aí, Júnior Bozella, e ele ficou presente, né? Entre vários interessados, membros profissionais da indústria brasileira de videogames. Tinha desenvolvedores, tinha pessoal de academias e de universidades e tinha galera de esportes, todos presentes nesta Assembleia aberta ao público com o grande Júnior Bozella, que é o autor do Projeto Leia pra criminalizar desenvolvimento, importação, venda, todo mundo já sabe disso, né? E aí, olha só que interessante, na sua fala inicial, o Júnior Bozella declarou que ficou surpreso e assustado com as reações exacerbadas dos gamers, inclusive, tendo relatado ameaças físicas à sua pessoa. eu me sinto muito mal, né? Eu sinto muita dó dele, realmente, pro cara até sendo ameaçado, porque assim, primeiramente, a ameaça também eu acho que é um pouco demais, não tem por que ameaçar um desgraçado desses caras. Um cara desse não merece ameaça, velho, esse cara daqui não merece nem bosta nenhuma, esse aqui é um filho de uma puta, saca? Ele não merece nada. Só que assim, quando você ameaça uma pessoa, você tá dando motivo pra ela, saca? Você tá, tipo, comprovando indiretamente que você é uma pessoa violenta, velho. E é exatamente isso que a gente não quer passar, saca? O que acontece com a gente é revolta. A gente tá revoltado com um absurdo desse, com uma merda desse que ele tá fazendo e é claro que a galera vai ter essas reações, velho. Só que não tá correto ameaçar. E ele disse também que ele tava ali pra ouvir as palavras de especialistas pra aprofundar os seus conhecimentos a respeito do assunto e aprimorar o projeto de lei dele. Ou seja, o cara não sabe de bosta nenhuma sobre o mundo dos games, o cara lê uns estudos de 2000 porque estão relacionados, eles tentaram ligar esses estudos aos massacres que tem direto lá de Chirotem em escola nos Estados Unidos e ele tenta ligar uma coisa a outra. Só que aí o que que veio? Veio professor de universidade, veio professor de FATEC, veio jogador de eSports, veio treinadores de times de eSports, todos falando de todos os benefícios do videogame. Falando sobre a questão de desenvolvimento digital no Brasil ser muito forte, falou, né, da reação de causa e efeito em jogos violentos e como isso não tem nada a ver, que precisam de mais estudos que não tem nada comprovado, falaram de como criminalizar e fazer todos esses absurdos que a PL dele podem impactar violentamente o Brasil em questão de economia porque, cara, o Brasil é o maior da América Latina em mercado de games, velho, é o maior. Pensa quantos milhões a gente não vai perder se criminalizar isso, saca? Então, tipo, teve várias manifestações, teve vários argumentos que foram dados nessa assembleia e o próprio deputado, ele ressaltou ter proposto, olha só, ele ressaltou ter proposto o projeto de lei com um teor mais extremo com a finalidade de provocar o debate e que mesmo aconselhado pela assessoria a arquivar a PL, ou seja, a assessoria dele estava falando, deixa isso de lado, mas ele não ouviu, olha só, assessoria, isso é um becil, a assessoria falou para ele não fazer isso a arquivar e ele continuou fazendo e ele preferiu não fazer justamente para abrir oportunidade de discussão na assembleia. E ele disse ter uma grande preocupação em proteger a população e que não tem como objetivo legislar para uma determinada parcela da sociedade. Eu tenho grande preocupação, é do meu dinheiro caindo aí no teu colo e você utilizando ele para melhorar o país, essa é a minha preocupação. Porque a gente paga imposto, na verdade, você tinha que ser um representante do povo, se o povo falou que 99% é contra essa PL e você não devia estar tentando passar isso, cara. Aparentemente, a galera está falando que a impressão da audiência após tudo que foi falado foi positiva e que o deputado não esperava uma reação da comunidade gamer. Ele percebeu que existe uma indústria brasileira formada em questão de empresas e também e-sports, que são nada mais que outras competições que estão movimentando dinheiros altíssimos no Brasil e em outros países. E o fato dele ter citado esse interesse em mudar o projeto de lei e ter essa intenção de que haja outras audiências públicas talvez seja o principal, saca, no final dessa audiência. sabe o que é engraçado? Que ele fala de esportes e querem colocar o esporte eletrônico nas Olimpíadas, por exemplo. Mas ninguém fala, por exemplo, do boxe, que é violento pra caramba, né? Aí não tira das Olimpíadas por quê? Isso não incita a violência? Dois caras lutando num ringue? Um UFC? Não é violento? Isso aí não é violento? E aí pode passar na TV? Pode passar em vários lugares? Por que esportes não pode, né? Ele é violento? Novela, tiroteio, porrada, traição. É complicado isso aí, velho. A galera tem que começar a entender que tem que ver todos os lados. Se você quer proibir uma coisa, você tem que falar de todas. Você não pode selecionar ela. Eu acho que esse é o ponto errado aqui, tá ligado? Esse é o ponto errado. É um absurdo, velho. É um absurdo. Pelo menos, pelo menos, a gente teve essa audiência pública, foi um monte de galera especializada, pessoas que trabalham com games, estão desenvolvedores, professores e jogadores, né? Profissionais foram, falaram tudo que tinham pra falar e pelo menos, eu acho que eles vão botar um pouco de consciência a mais na cabeça desse Júnior Bozella. Porque esse cara, mano, ele não pensa antes de bolsejar pela boca. Ah, e ele faz a PL, cara, sem saber de nada. Tanto é que agora ele fala, ah, eu fui ali ver sobre, eu queria ouvir mais dos especialistas. Pô, mas você fez a PL e você não sabe do que você tá propondo? É que tá. Você já devia saber, né? Ele não sabia, ele cagou uma PL, velho. É o que você falou, White, é bancada, ele quer subir ali na frente e fazer atenção e ganhar voto, velho. É o nome dele, né, cara? Ele quer o nome dele circulando. É um desgraçado. Ele aproveitou o que rolou em Suzano, ele viu o que tava rolando em Suzano, foi lá e fez uma PL porque queria ocupar o videogame, velho. O cara não tem estudo, o cara não tem conhecimento na área, o cara não sabe de porra nenhuma e vai fazer uma porra de uma PL pra tentar chamar atenção. É um desgraçado. Tá querendo ganhar em cima das pessoas que morreram infelizmente em Suzano. Tá querendo ganhar em cima disso pra tentar ganhar aí votinho, velho. É uma falta de vergonha na cara absurda. É uma cara de pau violenta. Pelo menos a gente tem especialistas pra poder defender e temos o brasileiro também, o brasileiro não tá sendo tão gado assim, velho. A gente tá vendo o que tá acontecendo e a gente tá passando notícias pra vocês. Vocês não podem deixar de compartilhar essas porras, velho. Vocês têm que ficar sem de tudo que tá acontecendo porque se isso daí for pra votação, velho, a gente tem que criticar. A gente tem sim que deixar bem claro que essa porra não pode passar, velho. Que isso é um absurdo, velho. É absurdo. É absurdo. Podia tá criminalizando um monte de outras coisas. Podia tá proibindo um monte de criminoso desgraçado aí. Roubo, ladrão, estupro, assassinato. Mas não. Ele tá focando em videogame. Então uma falta do que fazer é uma falta de aproveitar o dinheiro público é absurdo, velho. Eu realmente espero que essa porra dê em pizza e que se ele tiver um neurônio funcional ele vai ouvir o que a assessoria tá falando. Ele vai arquivar essa porra dessa pele, velho. O que ele não tem o que fazer, mano. Ele só tá querendo ganhar aí bancada mesmo. Ele só quer ganhar atenção em cima da galera de Suzano. Então é um desgraçado. E eu quero saber o que vocês acham sobre essa proposta de lei e sobre essa atualização sobre essa assembleia que a gente teve e sobre ele ter esse pronunciado falando que ele se baseou em estudos. Deixa sua opinião nos comentários. Quero ver o que vocês pensam sobre esses absurdos que o Júnior Bozella tá falando, beleza? Vamos debater sobre tudo isso. Novamente, obrigado às pessoas que estão nos ajudando nas doações e a gente vai mantendo vocês informados sobre como tá indo os nossos valores, beleza? Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha até mais, valeu.